Pessoal, olha aqui o maribundo, olha só Cadeira de maribundo aqui, ó Eles estão ali, tem que ter um monte de coisa Aqui não, tá de laranja Vamos ali Ó, vamos ali agora Lá na represa, né Mariane? Nós vamos lá na represa Tá Vamos pegar aqui, gente, a ração Vamos pegar peixe Eu acho que não tá aí não Bora lá Não tá aí, peixe ou nada daquele, hein Você tá retentando Não consigo Bora lá, bora lá Gente, hoje o climinha tá assim, ó Fresquinho O climinha de chuva Tá tudo fresquinho Bora, vai lá Ai, que lindo que tá O tempo hoje sem sol Tá bem nublado Mãe, aquela vaca, ó Bora pro outro lado? Vai vir a vaca, vai vir a vaca Foi, bora pro outro lado Pessoal Estamos aqui Gente, você nem imagina o que aconteceu Eu levei Eu levei um Eu tropecei ali Quase eu levo uma queda Quase eu levo uma queda Mariane Vamos lá ver se nós pega peixe Caranha Só nós duas, sinceramente Só nós duas Falando a verdade Só que os cachorros Tá aqui, né Qualquer coisinha Eles fazem um barulho E aí saem correndo Bora lá Tá aqui, ó A Sofia Tá ali Ó a Sofia Bora fazer menos barulho Agora, gente Vamos fazer silêncio Então vocês só vão ver Vocês não vão ver Eu falando Porque não pode fazer barulho Tá Bora lá, pessoal Bora lá E eu vou tentar aqui Olha Eu não posso falar nada agora, gente Vocês vão ficar com a imagem Se eu pegar peixe Gente Desculpa, eu paro Eu também recebo Um documento Recebo com o barulho Vou pegar uma ração aqui Um pouco E jogar E jogar Os olhos Tá batendo, não Tá batendo Tá batendo E o passarinho Quase pegou Aqui Essa ração Eu também Que o seu passarinho Agora Quero pegar Gente O passarinho O passarinho O passarinho Gente Sofia Sofia E esse paciência é doido. Agora ele vai ver de novo. Está beijando. Ele vai ver de novo. E esse aí, ó, ele pegou a piada e saiu voando. Até agora não pegou nada, hein? Ó, toma zmaio aqui. Ó, toma zmaio aqui. Ó. 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 É, pessoal. Ó, não deu nada, não. Mas está batendo peixe. Mas vou mostrar uma coisa aqui para vocês. A gente está na roxa aqui já, ó. 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 A frutinha aí. Para ali tem outro pé ali. Olha o pézão grande lá. De anzita ou na roxa. Vou mostrar aqui para vocês. É... Eu não sei de que que é. O que eu achei, mas aqui... Olha, gente. Tem o ovinho dentro. Olha que gracinha lá. Olha lá o ovinho. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Vem aqui, ó. Tem o ovinho. Tem o ovinho lá dentro. Não pode nem mexer, né? Ó. Deixa eu ver aqui. O ovinho, ele é pintadinho. Olha aí, gente. Olha aí o jeito do ninho dele. Que lindinho, né? É, pessoal. Vou falar uma coisa para vocês. Hoje não deu para pegar as peixes hoje, não. Bateu só duas ali, assim, mas... Só foi aquela mesma. Eu falei para vocês já, nos ouvidos anteriores. É... Não... É muito difícil pegar ela. Então, lá, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês irem lá no vídeo. E ver lá que eu peguei uma peixe lá. Lá foi fácil, porque lá eu já é acostumado a pegar peixe lá. E aqui não. Aqui quase não. A gente não pesca aqui essas caranhas, né? Então, vou deixar o link aí abaixo, na descrição do vídeo. Para vocês irem lá e ver o vídeo lá que eu peguei essa peixe, tá? Eu estou aqui tentando ver se pega aqui na roça. Mas está bem difícil. Mas... Um dia desse eu consigo, né? Aí eu gravo para vocês. Mas por enquanto, não. Deixa eu aqui... Cadê? Aqui, né? Acho que é um lagarto aí, ó. Tem que ter muito cuidado, gente. Andar... E olhar. É bonito, mas... É, tem uns perigos também, né? É. Tem que olhar para onde pisa, né? É. Quase aí o buraco aqui. Bora lá, embora. Não foi dessa vez. Mas olhando para a natureza. Né, Sofia? Eu gosto muito. Olha lá. A vaquinha mesmo, bezerro. É uma subidinha, ó. Mas sabe isso aqui tudo. Para descer é bom, mas... Para subir... É pesatinho. Olha só. Esse mato aqui é mato, né? Não é planta, não. Porque... É um matinho aí, ó. Deve uma florzinha bonitinha. Mas é cheio de espinha. Olha eu tomando espinha. Ó. Tem outro ali. Tem mais. É, vamos finalizar por aqui. Isso foi um vídeo simples mesmo. Só para mostrar um pouco para vocês aí. Se caso nós pegássemos uma peixe. Mas não pegou, mas nós mostramos outras coisas aí, né? É. Então, gente. Se inscreva no canal. Deixa o like, ó. Ative o sininho de notificação. Comenta, curte, compartilha. Então, até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau, gente. Teteu, Sofia. Pega o Teteu. Ó, gente. Esse aqui que é o Teteu. Ela voou. Ó. Teteu, se lave.